Precisa de ajuda? Sim? Isso é bárbaro! Precisa de ajuda? Sim? Estou indo! Bárbaro! Você tem trabalho pra mim? Eu tenho que ir! Um ótimo trabalho! Que? Sim? Isto é bárbaro! Que? Certa? Que? E aí? Sim? E aí? Sim? Melhor voltar ao trabalho! Senhor? Senhor? Sim senhor! Senhor? Senhor? Sim senhor! Senhor? Onde é? Melhor voltar ao trabalho! Que? Que? Sim? Senhor? Sim senhor! Sim senhor! Precisa de ajuda? Que? Yahuuu! Sim? Fora do trabalho? Em guarda! Onde é o churrasco? Senhor? Sim senhor! Precisa de luz? Sim senhor! Em guarda! Saia! Você tem trabalho pra mim? Sim senhor! Sim? Finalmente! Em guarda! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Certamente! Senhor? Sim senhor! Que chato! Que chato! Que chato! Sim senhor! Precisa de ajuda? Yahuuu! Em guarda! Saia! 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 Sim? Que? Yahoo! Sim? Fora do trabalho? Skate! Que? Que chato... Certamente... Senhor! E aí? Ao seu serviço... Senhor? Sim senhor! Sim senhor! Hum... Ao seu serviço... Melhor você ter um... Nunca se entregue! Saia! Senhor? Onde é o churrasco? Sim, senhor! Hein, guarda! Saia! Sim? 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 Você tem trabalho pra mim? Sim? Você tem trabalho pra mim? Fora do trabalho? Sim? Fora do trabalho? Sim? Você tem trabalho pra mim? Finalmente consegui! E aí? Você tem trabalho pra mim? Que? 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 Estou indo! Que? Você tem trabalho pra mim? Eu tenho que ir Um ótimo trabalho Sim Sim Que chato Estou ocupado Isto deve servir Isto deve servir Que chato Sim Que chato Preciso de ajuda Certamente Sim Melhor voltar ao trabalho Sim Sim Subam as cores E aí Você tem Senhor Senhor Sim senhor Sim senhor Senhor Sim senhor Em guarda Saia E aí Onde estão os alvos Qual é o plano Ideia brilhante Sim Melhor voltar ao trabalho Sim Fora do trabalho Vive la flexibilité Fora do trabalho Vive la flexibilité Vive la flexibilité Fora do trabalho E aí E aí Precisa de ajuda Precisa de ajuda Qual é o plano Ideia brilhante Qual é o plano Sim E aí Onde é o churrasco Saindo Do meu Estou indo Onde estão os alvos Quê Quê Qual é o plano Qual é o plano Precisa de ajuda Precisa de ajuda Onde é o churrasco As suas ordens Estou indo Saindo Qual é o plano Precisa Onde é o plano Quê Do meu jeito Certamente Precisa de luz Saindo Onde é o churrasco E agora E aí? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Você tem trabalho pra mim? Melhor voltar ao trabalho Que... Qual é o plano? Hein, guarda! Estou indo! O que é o churrasco? Precisa de ajuda Você tem trabalho pra mim? Qual é o plano? Sim? Estou indo! Que? Estou indo! Que? Que? Você tem trabalho pra mim? Qual é o plano? Melhor voltar ao trabalho Que? Suas ordens Yahoo! Precisa de ajuda? Onde é o churrasco? Que? Certamente Certamente Sim? Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho pra mim? Fora do trabalho? As suas ordens E aí? E aí? Você tem trabalho pra mim? E aí? Sim? Sim? Fora do trabalho? Sim? Qual é o... Sim? Fora do trabalho? Final... Sim? Fora do trabalho? Precisa de ajuda? Você tem trabalho pra mim? Sim? Eu tenho que ir Qual é o plano? Sim? Que? Yahoo! Sim? Sim? Estou ocupado Sim? Sim? Suas ordens Sim? Moleza Qual é o plano? Ideia brilhante Onde estão os alvos? Onde estão os alvos? Trabalho Você tem trabalho pra mim? Moleza Qual é o plano? Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho pra mim? Adão Você tem trabalho pra mim? Um ótimo trabalho. Sim? Você tem trabalho pra mim? Isso deve ser sim. Isso deve ser sim. E aí? Quê? E aí? Sim? E aí? Sim? Uau! Que trabalho! Você tem trabalho pra mim? Eu tenho que ir. Um ótimo trabalho. Sim? Sim? Isto é... E aí? Cuidado! Precisa de ajuda? Sim? Estações de batalha! E aí? Quê? 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 Onde estão os alvos? Que chato! Quê? 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 Você tem trabalho pra mim? Suas ordens. Finalmente, tenha piedade! Ai, ai! Qual é o plano? Tenha a piedade! Qual é o plano? Vou mais... Sim? E aí? Onde está minha retaguarda? Qual é o plano? E aí? Melhor voltar ao trabalho. Onde é o churrasco? Qual é o plano? Preciso! Onde estão os alvos? Senhor! Melhor voltar ao trabalho. Qual é o plano? Que? Precisa de ajuda? Mande reforços! Certamente! Qual é o plano? Precisa de ajuda? Certamente! Quê? Quê? Você tem trabalho pra mim? Isto deve servir. E aí? Hein, guarda! Saia! 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 Precisa de ajuda. Trabalho de artista! Yahuu! Sim? Estou fazendo trabalho! Sim? Não! Não! Ai! Ai! Qual é o plano? Cuidado! Sim? E aí? Sim? Sim? Suas ordens! Sim? Eu tenho que ir! Sim? Isto é barbara! Quê? Yahuu! E aí? Isto é bárbaro! Onde estão os alvos? Que chato! E aí? Estou! Sim? Sim! Ha 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 ha! Ao seu serviço! Do meu jeito! E aí? Que? Precisa de ajuda! Precisa de ajuda! Precisa de ajuda! Trabalho de artista! E aí? Sim? Hein, guarda! Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho? Precisa de ajuda! Yahuu! Sim! 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 Um ótimo trabalho! Isto deve ser... E aí? Onde estão os alvos? Qual é o plano? E aí? Ok! Sim! Sim! Bagunça! Que? Precisa de ajuda! Já tombo os alvos! Certamente! As suas ordens... Hein, guarda! Tenha piedade! Saia! Ai! Ai! Tenha piedade! Uau! Que trabalho! Espero que tudo... E aí? Sim? Fora do trabalho? Sim? 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 Preciso... Cavalaria montada! Deixe-me ir! E aí? Sem bagunçar... Hein, guarda! Onde estão os alvos? Sim? Cavalaria montada! Deixe-me ir! Do meu jeito! Sim? Cavalaria montada! Deixe-me ir! Do meu jeito! Sim? Cavalaria montada! Espero que tudo corra bem... Espero que tudo corra bem. Espero que tudo corra bem... Espero que tudo corra bem. Espero que tudo corra bem. Onde está minha retaquarta? Quê? Que? Yahoo! Certamente. Hein, guarda! Saia! Precisa de agir. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Sim? E aí? Precisa de ajuda? Yahoo! Espero que tudo corra bem. Espero que tudo corra bem. Onde estão os alvos? Espero que tudo corra bem. Espero que tudo corra bem. Pronto pra atacar. Pronto pra atacar. Pronto pra atacar. Delicioso. Delicioso. Espero que tudo corra bem. Sim? Sem meditar. E aí? E aí? Estou na espreita. Sim? Sim? Estou na espreita. Pronto pra atacar. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Onde estão os alvos? Precisa de ajuda? Cavalaria montada! Onde estão os alvos? Mude reforços! Em guarda! Precisa de... Pronto pra atacar! Do meu jeito! Qual é o plano? Deixe-me ir! Senhor! Precisa de ajuda? Que? Do meu jeito! Qual é o plano? Você tem trabalho pra mim? Qual é o plano? Que? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Qual é o plano? Precisa de ajuda? Quê? Qual é o plano? Ideia brilha! Qual é o plano? Deixe-me ir! Quê? Yahoo! Sim? Ok! Pronto! Pronto! Dê-me comida! Dê-me comida! Eu vou! Mas... Ideia brilhante! Estou na espreita! Onde estão os alvos? Mas... Eu te avisei! Eu vou! Mas... Ideia brilhante! Eu vou! Mas... Ideia brilhante! Bem... Bem... Interessante! Eu vou! Mas... Ideia brilhante! Eu vou! Mas... Ideia brilhante! Me chamo de... E... Precisa de... Pronto! Qual é o plano? Me chamo de... E... Onde está minha reta guarda? E... Tenha piedade! Qual é o plano? Precisa de... Precisa de ajuda? Certamente! Quê? Precisa de ajuda? Ideia brilhante! Dê-me comida! Precisa de ajuda? Ideia brilhante! Ideia brilhante Tenha piedade Tenha piedade Pronto Precisa Precisa de ajuda Precisa de ajuda Certamente Sim? Estações de batalha Em guarda Se você quer Sim? As suas ordens Precisa de ajuda 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 Ai! Ai! Onde está minha reta guarda? Ainda 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 Obrigado.